Então aí pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo aqui diferente do canal pessoal, que é, jogando mais um vídeo de viagem, não é fácil, aqui na arena, de novo, batalhada do meu mamil, olha, esse aqui aqui é novo, tá bom, ah, está mesmo, tá bem ruseis aqui, né, se está de noite nível 4, se está de noite nível 2, aqui tá, está meio baba, brincadeira, eu não, eu não entrei, 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 bora batalhar bora batalhar ele tá no cabelo né Lorena então assim pessoal eu tô tomando anúncio tem um chinês chinesão aqui pra gente saber num bala aqui né bora ah eu não falei do meu deck pra vocês não vim foia não vim foia ah mano cara não sei que essa cara é horrível só que meu primo só que ele é tipo assim um cara ele é tipo assim ele é tipo meu primo da vida mas com ninguém só com a gente ela acha que é meio difícil a gente aqui mano 34 de vida deixa eu tentar aumentar a sua vida aqui muito pequena pode aumentar aqui bora tentar aumentar bora tentar aumentar o tá caindo duro bateu joelho aí né é foda bateu joelho acho que meu joelho tá machucado vai ganhar vou ganhar é claro sou mestre sou mestre eu tô na minha mestre lá ganhei pessoal mano mano se não ouvir um pau especial pode acampar vocês vão ai igual de anos mas nem a lindade ai ai deixa eu ver meus amigos aqui ai 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 deixa eu ver meus amigos aqui ai que pena não ia colocar também na frente de vocês não ia ficar sabendo é vamos lá é o é é é é é é é é é Oxi, oxi Oxi, velho Eu vou falar que tu não viu O Spark, o meu Spark atirou Ele não conseguiu atirar o nosso aluno Porque o Spark no caso Ele tirou na minha torre Conseguiu levar na minha torre Conseguiu matar o Spark O meu Spark Depois eu te explico O meu Vivo ta meio enrolado Enrolado Não chega perto Não chega perto Não chega perto Virou aqui Se ele mandar o Spark ali Passei ta super enrolado Deixa pra lá que falei né Tinha que ter o Magne Só pra estragar tudo né Pessoal Vai que o cara tem bandida né Vixe Pessoal ele já era Já era né Vai gente Se eu virar Pessoal Só foda Tô foda Pessoal virado Se eu virar é só um mito do clã joiário Tô me desmatou Tô me desmatou Tô me desmatou Eu quero Tô me desmatou Tô me desmatou Ele não vai levar Ele não vai levar Ele não vai levar 3 torres Levou eles Põe ai Bora lá Pessoal A nível 8 Eu acho que eu consigo Eu acho Não tenho certeza Tô me desmatou Tô me desmatou Tô me desmatou Tô me desmatou No final do vídeo Tô me desmatou Tô me desmatou Ah Não desmatou Pessoal Especial Pessoal Pessoal Desmatou Serio Deixa Desmatou Nossa, peguei um contato de uma menina mal, Deus do céu. É, pessoal, porque... Pessoal, se você for num vídeo meu, que eu tô jogando o que é joelho, o cara perde uma conta. Seria um nome indo para a Lina 7 e jogando o desafio. É o nome do vídeo, que eu fiz um conteúdo forte. Só que eu coloquei a... a... a montagem porque foi nos comentários. Moleque, é porque eu respondo, não é? O comentário, ele tá parado. Nossa, não é só isso. Entende. Oi? O quê? Ó, tá escrito assim, pessoal. Eu não tenho muita palavra agora. Não, nem se me pagasse. Você acha que eu sou trouxa? Nunca vou dar a minha conta. Vai lá. Deixa eu levar uma torre aqui. Minha torre. Minha torre. Minha torre tá vivendo. Moleque, sozinha. Moleque, sozinha. Agora nunca. O cara já era. O cara morreu. Mano, só porque eu sou bonzinho eu vou deixar ele levar uma torre. Só porque eu sou bonzinho, mano. Eu não sou aquelas pessoas que fazem isso daqui. Eu não sou essas pessoas que fazem isso, entendeu? Nossa. Não fala, tá? Tá até cheio de Tandelford, filho. Ah, esqueci, deixei de dar uma torre, né? Eu sou um otário, mano. Mano, não acredito que o cara fez isso, pessoal. A pessoa mais inteligente do mundo fez isso, mano. Mandou uma bala de fogo na torre. E tá com muita, e tá com muita vida. Não, essa pessoa não pode ter feito isso. Essa pessoa não gosta de ter feito isso. Nossa, nem empate, mano. Mano. Vou ficar muito chateado com o vídeo mesmo. Tinha que fiz isso. Tinha o cara ganhado. Não sei pra quê. E já era. Eu não vou perdendo, tá sem isso, né? Tá chato, moleque. Nossa, que tivesse o clube, mano. Tinha que tivesse o clube, mano. Tinha que tivesse o clube, mano. Não, não, não. Vai, vai, vai. Só vai, só vai, só vai, só vai. Tinha que tivesse o clube. Política. Tinha que tivesse o clube. Olha, se calma, meu Deus. Deixa eu me turei. Deixa eu ver. Não, só porque eu queria. Fala o que eu queria, mano O balde da coroa logo Não sei se eu tô falando Muito alto pra você, né, mas O que foi? Eu subi Não, de mim, né, pessoal Virou, desbuou Mano, não sei que eu... Ah, não, velho É, pessoal, eu gosto do Do lançador quando eu tô com ele Não quando as pessoas estão com ele Entendeu? É meio esquisito isso Eu sei que é meio esquisito É um burrito É um burritinho É um burritinho O burrito é uma coisa de comer Não tô chamando ninguém Bora lá, bora lá, bora lá Esse é o agordido Bora lá, bora lá Ah, filho da mãe Ah, filho da mãe, né Ai, vou levar uma torre Deixa eu vou levar uma torre Tá ouvindo aqui da vermelhizão, pessoal Já que você move num zap, bim Mas quem não vê esse comercial O barco de TV O barco de TV Que lua lá, bora lá, bora lá, bora lá E nós menina fazemos com a lade Esse lixo aí, tinha ganhado Tô muito, é sério, pessoal, tô muito chateado, tô muito chateado Maraca, isso não vai levar duas torres aqui Mas isso não vai levar duas torres aqui Eu perdi por um nível 8, eu acho Perdi tinta e quatro troféus Pessoal, o vídeo acaba por aqui Se vocês gostaram, deixem um like Se gostar de mais ainda, coloquem favoritos E se inscrevam no canal quem não é inscrito E não venham pedir minha conta, tá? Falou E se inscrevam no canal